Salve meu povo, laroiê, optiá, tudo bem com vocês? Cigana Kélida em um vídeo muito especial, em um vídeo muito esperado por todos vocês que participaram do nosso trabalho coletivo para amor, reconciliação na cidade de Sevilha, na Espanha. Hoje eu trago para vocês o nosso vídeo das entregas. A experiência desse trabalho foi uma experiência muito única, porque além de você fazer um trabalho longe da sua casa, longe das suas firmezas espirituais, existe um desgaste físico muito grande, existe um desgaste espiritual muito grande. Durante o nosso trabalho em Sevilha, aconteceram muitas coisas, aconteceram muitas situações, principalmente quando chegamos em Sevilha. A espiritualidade, por vezes, quando você está trabalhando, existem algumas demandas para impedir o seu trabalho. Para você fazer um trabalho em um lugar onde a energia já é muito negativa, principalmente por causa da Inquisição, principalmente por causa das mortes de muitos magos, de muitas bruxas que aconteceram, digamos que na maioria ali naquela região, onde grandes batalhas aconteceram, onde grandes guerras aconteceram, um trabalho espiritual feito nesses locais realmente não é nada fácil. Estou totalmente esgotada espiritualmente, estou recuperando as minhas forças, por isso a espiritualidade da nossa casa pediu para suspender os atendimentos caritativos que acontecem de esquerda e de direita do mês de março. Estou me recuperando, estou fazendo as minhas firmezas, os trabalhos internos da casa continuarão do mesmo jeito, mas estou me recuperando ainda do trabalho de Sevilha, porque são entregas e energias muito fortes, muito pesadas. Primeiro que eu tive contato com a verdadeira história de Maria de Padilha, foi uma mulher que realmente sofreu muito pelo seu amor, sofreu muito para ter o seu casamento, lutou muito para ter o seu casamento, ela não é considerada, digamos, uma rainha em Sevilha, né? O rei, na verdade, Dom Pedro, deu esse título a ela, mas quando ela faleceu, ela não tinha esse título de rainha. Então, ela foi realmente uma rainha sem coroa. Ela ainda é vista em Sevilha, na Espanha, como amante de Dom Pedro. As etapas do trabalho a serem cumpridas foram etapas que realmente exigiram muito, exigiram tanto do lado físico, quanto do lado espiritual, quanto do lado material. Porque a catedral, onde estão os restos mortais de Maria de Padilha, não se pode filmar, não se pode colocar absolutamente nada lá. E, graças à espiritualidade, a gente conseguiu fazer a entrega das flores. O padre, o sacerdote da catedral, colocou as flores lá, em cima do túmulo de Maria de Padilha. E isso foi muito emocionante. Levei o nome de todos, orei por todos, fiz o pedido por todos. Outro lugar que nós fomos também foi a piscina, né? Foi a banheira de banhos de Maria de Padilha. Trouxe as águas, as águas estão aqui também. Vou despachar para todos aqueles que participaram do trabalho, vocês vão receber aí na sua casa. O primeiro dia que nós fomos até a banheira de Dona Maria de Padilha, estava interditado, porque estava com risco de desmoronamento. Então, a gente teve que pedir para a segurança do castelo, para que pudesse fazer o trabalho, para que pudesse fazer a entrega. Depois, o trabalho na encruzilhada, que foi feito em Merida, também na Espanha, né? A gente fez lá nas pedras, né? Nós fizemos realmente o trabalho como a gente falou que ia fazer, onde realmente aconteceu lá o trabalho. E as pessoas passando. Na Espanha, gente, existe uma intolerância muito maior do que no Brasil, tá? O cristianismo realmente é muito forte na Espanha. Então, você fazer uma entrega, principalmente em um lugar que é tão limpo, um lugar que as pessoas não toleram nada realmente. Mas, como eu falei para vocês, missão dada é missão cumprida. O trabalho foi feito. Nós vamos agora mostrar para vocês as três entregas dos trabalhos que foram feitos nos locais onde esteve Maria de Padilha, em Sevilha. Vamos lá, então. Bom, já estamos aqui, no lugar onde estão os restos mortais de Maria Padilha, para a gente poder fazer a nossa entrega. A primeira entrega do nosso trabalho, a primeira entrega de vocês para Maria Padilha. Nesse momento, nossa amada mãe Maria de Padilha. Pente aos seus restos mortais. Ó amada Maria Pardilha, nesse momento ajoelho-me aos seus pés, trazendo os pedidos de todos que confiam em vós. Peço que interceda por cada pessoa que, confiantes em vós, lhe entregaram seus mais sinceros desejos. Acompanhe cada pedido que lhes entrego agora, leve amor a quem deseja amor, leve reconciliação a quem deseja reconciliar-se, leve união a quem pede e roga a tua força. Confiantes em vós, amada Pardilha, abra agora os caminhos dos seus filhos, aqueles que recorrem a vós. Confiamos em si, confiamos em vós, amada Mãe. Laroyer, salve suas forças. Bom, aqui não é permitido muitas coisas, então eu vou ter que ir lá colocar a nossa entrega, as nossas flores, o nosso presente para Padilha. Vou lá colocar, vou lá agora, tá bom? Laroyer, salve suas forças. A gente está aqui agora na frente da catedral. O padre vai rezar a missa, né, aqui na Catedral Real, onde está enterrada, onde está os restos mortais de Maria Padilha. E as flores foram deixadas lá, como vocês viram, e o padre vai colocar embaixo ali do túmulo dela, na missa. Então vai ser um momento muito bonito. Só que lá dentro não é permitido nada de imagens, assim. A gente vai tentar filmar. Se der para a gente filmar o padre entregando, maravilha, vocês vão ver em primeira mão. Por causa da chuva que estava caindo em Sevilha, nós vamos ver com seguranças, para a gente ter autorização para ir na casa de banho de dona Padilha. E aí E aí E aí E aí Obrigada. O nosso trabalho coletivo é entregar as flores vermelhas que ela pediu lá na nossa casa e também entregar a coroa de cristal, que é linda, que a gente é no Brasil e também entregar o nome de cada um de vocês aqui na água de banho da dona Maria Padilha, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer a nossa entrega agora. Nesse momento, amada Mãe Maria de Padilha, aqui no início dessa água da qual banhaste, da qual lavaste o seu corpo, peço que interceda pelos seus filhos, peço que realize os pedidos dos seus filhos, que confiaram e confiam em vós. Assim como a Senhora sofreu, assim como a Senhora lutou pelo seu mais sincero e puro amor, que a Senhora possa abençoar nesse momento todos aqueles que, confiantes em vós, estão lhe entregando esta coroa e essas flores. Traga-se esse presente, esse humilde presente, até que a sua banheira, até as suas águas, para que a Senhora abençoe cada pessoa nesse momento da qual está recorrendo a vós. Levando amor a quem deseja amor, levando reconciliação a quem deseja reconciliação, levando paz a quem deseja paz, abrindo os caminhos de todos aqueles que, confiantes em ti, Maria, te entregam esse presente nesse momento. Que a Senhora receba de braços abertos, nossa Rainha sem coroa, entregamos a sua coroa nesse momento e as suas flores, conforme vós pedisteis. Amada Padilha, interceda por todos esses que confiam em vós, realizando seus pedidos e seus desejos. Agora a Senhora vai pegar a água. Agora a Senhora vai pegar a água. Pronto, terminamos nossa entrega, terminamos nosso trabalho e agora a gente vai para o nosso terceiro trabalho, que é na Engrasilhada. Vamos lá. Essa é a nossa última entrega para Padilha, aqui na Espanha, em Santa Cidade de Merida. São as 72 rosas que ela criou, 72 rosas vermelhas, no seu salho vermelho também, que a gente comprou tudo em Sevilha. E agora a gente vai preparar a entrega, a entrega de vocês, aqui na Espanha, nosso trabalho coletivo para amor. Vamos lá então, que eu vou começar a montar as coisas aqui. Minha amada Padilha, aqui nesse momento, ajoelhada, os pés deste muro, onde cravaste o seu feitiço, onde se relaxa o seu amor por vidro, pedindo, rodando a vós, pelas pessoas que sofrem hoje, que sentem a mesma dor que vós sentiste em teu coração, quando aqui esteve presente. Eu entrego os pedidos, os mais sinceros pedidos, para as pessoas que confiam-se em vós, que estão lhe presenteando com essa bebida, com essas flores e com esse lindo chale vermelho. Amada Padilha, assim como conquistaste o seu coração de Pedro, Intercepta por cada uma dessas pessoas que desejam amor, que desejam reconciliação. Que nesse momento a senhora possa acompanhar cada coração e cada pessoa, a fim de que possa ter em sua vida a felicidade, o amor que tanto desejam e que tanto pedem. Em nome de cada pessoa eu te entrego uma rosa, em nome de cada pessoa eu te entrego os pedidos, a fim de que a senhora possa trabalhar em seu favor e realizar os mais latentes desejos do coração de cada um, que são teus filhos, que te fizeram muito sagrado nesse momento. Obrigada Maria Padilha, Laroyer, Axé, muito apicado, minha irmã. Obrigada Maria Padilha, Laroyer, Axé, muito apicado, minha irmã. Que essa A senhora que você vai amar irmã. A senhora deve ter próximo Honkha se inscreva em seu baptized. Já pra minha irmã. Tchau, tchau. Tchau. Todas as nossas três entregas do nosso trabalho coletivo e vamos lá então continuar o nosso trabalho depois das nossas entregas na nossa casa no Brasil. Tchau.